Olá, você está na sintonia 8.7.9, você está na FM Cultura, no programa Revista em Foco. Hoje estamos entrevistando o doutor João Batista Lins, médico de saúde da família. Doutor João Batista Lins, Fortaleza vive nesse momento uma, se não uma epidemia, uma quase epidemia de dengue. Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, na realidade, a dengue em Fortaleza, nós já sabemos que é um problema praticamente crônico. Vez por outra, a dengue reaparece, fazendo cada vez mais vítimas, matando pessoas, porque a dengue realmente pode matar, pode levar a pessoa a um óbito. Mas o que nós temos que realmente refletir, nós como cidadãos, como profissionais, é que a dengue, ela só vai realmente ser controlada quando houver uma participação de todos. Ou seja, o poder público vai ter que fazer a parte dele, no sentido de equipar os hospitais, contratar mais profissionais médicos, aumentar a oferta de serviços para dar suporte aos pacientes que estão adoecendo com a dengue, para evitar essas mortes que poderiam ser evitadas, como eu já falei. Mas o cidadão também tem que fazer parte dele, no sentido de que, se nós não estivermos cuidando do quintal da nossa casa, da nossa caixa d'água, de pequenos reservatórios de água, às vezes um vazio de uma planta, o mosquito da dengue, ele se prolifere, ele coloca as larvas dele em praticamente qualquer local onde tem a água parada. Então, o que eu acho que tem que haver um somatório da responsabilidade do cidadão e do poder público. Infelizmente, nós sabemos que está havendo uma falha no papel dos dois lados. Os cidadãos não são todos, claro, eu acho que a maioria da população é preocupada com a dengue, mas, infelizmente, às vezes, uma rua, todo mundo está ali preocupado com a dengue, cuidando de não ter latas, pneus, mas, às vezes, tem um unibir que não cuida da sua casa, ou então, às vezes, é uma casa fechada, e aí essa pessoa acaba facilitando aquela infecção da dengue na rua inteira, com as outras pessoas. E o poder público, no meu ver, ele acaba falhando no sentido, principalmente, as campanhas educacionais, razoavelmente, elas acontecem, mas eu acho que a falha principal do poder público é não ofertar para a população realmente um volume de serviços, principalmente serviços médicos, compatível com a demanda. Muitas pessoas com dengue, mas você vê vários hospitais de emergência em Fortaleza sem médico de plantão, ou, às vezes, quando tem um médico, um único médico. Isso é uma irresponsabilidade com a vida humana. Então, a dengue está aí, todos nós é que realmente precisamos nos unir. Exemplo, você chega em um hospital de emergência, para o médico dar o diagnóstico da dengue, o diagnóstico confirmatório, ele não necessita exatamente do exame de sorologia, mas, muitas das vezes, a sorologia é importante para poder diferenciar de outras doenças infecciosas, para se dar aquele diagnóstico de forma definitiva. E aqui em Fortaleza, quando você pede uma sorologia para a dengue de um paciente da urgência, realmente demora vários dias para aquele resultado cheio. Então, assim, situações de urgência têm que ser tratadas com urgência. Se a dengue está matando, e a dengue, é leito, ela está crescendo muito na infância. Antes, nós não tínhamos tantos casos de dengue infantil, e hoje nós temos muitos. Às vezes, várias crianças estão adoecendo com sintomas muito semelhantes a uma simples crise de garganta, uma febre, aquela moleza, prostração, manchas avermelhadas pelo corpo, e, às vezes, é um quadro de dengue. Como nós não estávamos habituados com a dengue na infância, então, muitas das vezes, esses quadros passam despercebidos, já que, graças a Deus, a maioria dos pacientes que contraem a dengue, eles acabam tendo uma cura dos sintomas dentro de sete dias, a maioria. Infelizmente, o grande problema da dengue são aqueles pacientes que evoluem para a forma hemorrágica da doença, que ela pode realmente levar uma pessoa jovem, saudável, ao óbito dentro de poucas horas. Doutor João Batista Lins, que mensagem o senhor poderia deixar para os nossos ouvintes a respeito da dengue? Como aqueles que nos escutam podem colaborar de forma diferenciada, de forma conjunta, para que nós possamos combater essa epidemia aqui no nosso estado? Então, o que eu quero realmente deixar, e para os nossos ouvintes, é que a dengue, por ser um problema de saúde pública, a dengue, como está matando pessoas realmente na nossa cidade, ela é um problema de todos nós. Como eu já falei, o poder público deveria se esforçar mais no combate da dengue, mas nós sabemos que, mesmo que o poder público faça exemplarmente o combate da dengue, se não houver a nossa participação enquanto sociedade, a dengue não vai ser controlada. Então, na realidade, o apelo que nós fazemos é que cada cidadão, cada criança, cada idoso, todos nós, sejamos verdadeiros fiscais. Ou seja, nós temos que, nas nossas ruas, nas nossas empresas que nós trabalhamos, em locais públicos, onde você identificar um foco de água parada, não é simplesmente olhar e dizer, olha, está ali a dengue. Não, não é simplesmente isso. É intervir, ou seja, se for um local público, avisar as autoridades, entrar em contato com a regional do bairro onde você mora, informar se tiver alguma casa fechada, com vasilhames contendo água. Então, é esse trabalho, realmente, de fiscalização. Sempre que possível, a gente pede, apesar da violência urbana, mas, o máximo possível, receba o agente de endemias, aquele profissional que vai passando de casa em casa, para olhar as caixas d'água, olhar as redes de esgoto de cada casa, porque o papel dele é fundamental na orientação para que o cidadão saiba encontrar dentro da sua casa onde é que o mosquito poderia estar se proliferando. Mas, o mais importante, realmente, é que nós possamos estar combatendo, de todas as formas possíveis, os reservatórios de água parada. Então, você que nos escuta, colabora aí, e se a gente consegue dar um basta nessa epidemia de dengue. Estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com o médico da família, o Dr. João Batista Lins. Obrigado. 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 Obrigado.